Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje vou decorar a minha cozinha. Como vocês estão a ver, está muito triste, então eu vou modificar tudo aqui na minha cozinha, tá? Vou mudar o cantinho do meu café, estou sempre a ver alguma coisa no YouTube, neste caso é uma reportagem, então vamos mudar aqui tudo. Já em seguir venho aqui mostrar-vos os detalhes, aquilo que eu ando a fazer. Vou-vos mostrar agora o resultado final. Coloquei aqui na minha mesa, eu acho 4 da tarde, eu coloquei bastante óleo aqui na mesa, ainda tenho umas marcasinhas, coloquei bastante para hidratar bem a mesa, porque desta parte nós comamos e muitas vezes passar o pano e fica manchas brancas. Então eu sempre cuidei muito bem desta mesa, porque nós comamos aqui diariamente, fazemos todas as refeições e então eu paguei, sempre digo nos meus blogs, eu paguei muito veritinho por esta mesa, mas eu amo esta mesa que vocês nem imaginam, porque eu acho que ela é muito bonita e então gosto de cuidar dela. Então coloquei bastante óleo, deixei ali hidratar bem. Então normalmente eu compro sempre flores, mas desta vez eu decidi não comprar. E coloquei uma bandeja dourada com vários potinhos que eu tinha ali guardados, de outras compras que eu fiz e pus uns castiçais nos meios. Eu acho que ficou romântico e lindo. Ali eu tenho, amanhã vou limpar o resto da minha casa e depois mostro para vocês. Hoje já estou adianta ao trabalho, porque assim já fica adiantadinho. E o que eu queria mesmo fazer era mudar a decoração da minha cozinha, porque estava de um jeito que eu já não gostava. Então coloquei aqui umas galinhazinhas. Eu tenho algo para colocar aqui, eu sei o que eu vou colocar aqui, mas amanhã eu mostro-vos. Vou colocar aqui uma coisa que eu já vi e que falta só ter tempo para passar lá. Talvez amanhã passe lá e compro para colocar aqui no meio. Mas entretanto coloquei aqui umas galinhazinhas, pus aqui uma tábua que eu já comprei para aqui. Aliás, tinha no meu escritório, mas lá já não preciso dela, ainda trouxe para aqui. E aqui pus. Tem mesmo, tá? Tem óleo e azeite. São os dois de azeite, só que eu coloquei um óleo e azeite e coloquei aqui sal. É de pimenta, mas depois eu vou mudar. Pus duas tábuas ali, a outra está a lavar, depois vou colocá-la também lá. E limpei a minha banca. Amanhã vou encher os meus potinhos de sabão. Coloquei um coisinho para pôr o alho e depois vou pôr as cebolas. Vou comprar um grande para pôr as batatas também. Pus uma belazinha para cheirar bem. E coloquei aqui uma bandeja com açúcar, uma chávena já pronta para amanhã tomar um bocadão almoço. Café. Ali também é umas bolichinhas. E vocês já sabem, açúcar, tê e também tem farinha. Amanhã vou comprar papel, que eu já me tinha esquecido, que eu não tinha em casa. E tem ali ovos, que vocês sabem que eu amo cozinhar. Então, vou fazer bolos e tudo mais. Então, este é o meu cantinho agora. Amanhã eu vou fazer assim mais umas alterações, já umas coisas mínimas que eu quero modificar. Mas, se não, fica assim, tá? Eu acho que não é necessário... Como vocês veem, quem me segue, tinha estas decorações todas lá em cima. E lá em cima pus aqueles três potos. Porque eu tinha hoje aqui, não sabia onde pôr. Coloquei lá em cima. Amanhã é subir, que não fica bem tiro e rumo num outro sítio. Mas, como vocês podem ver, eu fiz uma decoração simples, mas bonita. Eu estou apaixonada. Agora, pela minha cozinha, com os novos potos, vocês sabem que... Eu amo sempre estar assim a mudar. E daqui a pouco, depois, eu vou mudando. Mas a minha mesa da sala está linda. E é isso. Despeço-me de vocês. Um biguizinho. Fiquem todos com Deus. Eu volto amanhã com mais uma sugestão. Aquilo que eu ando aqui a mudar em casa. Então, até amanhã. Tchau. Tchau.